E aí, como é que você está encarando a chegada do Galo? Acho que você já trabalhou com ele no Náutico. Aqui? Já, já, já. Então, queria saber como é que você está encarando essa segunda passagem do Galo aqui pelo Náutico. Acho que ele pode contribuir para mudar o rumo, talvez, desse time. Olha, não só eu, mas como a equipe toda está esperando o ano novo. E esse tempo, quando chega o treinador, as coisas mudam. Aqueles que estão jogando vão procurar o seu espaço, vão procurar jogar. Então, isso acaba qualificando mais o elenco. Acaba fazendo que todo jogador queira estar ali dentro de campo. Então, não só o objetivo de poder fazer o melhor. Então, o cara aí como desafio, novamente, né? A gente está jogando aí. Eu já conheço. Total confiança. Não só a mim, mas acho que todos os jogadores que conhecem. E agora, com os outros jogadores que não conhecem a mãe, já passou isso. Já nas 15 anos conversas que ele fez com nós ali. Então, com certeza, as coisas tudo mudam. Onde não volta. Então, sempre é bom quando chega treinador. E eu acho que pode mudar para melhor. E acho que, com certeza, o Galo vai mudar bastante. O Dene, na tua opinião, depois dessa sequência negativa do maluco, era o que o grupo precisava realmente? Essa motivação específica da chegada de novo comandante, era isso que o grupo precisava? Com certeza. Acho que a motivação já tem que estar dentro de si mesmo, né? Mas aí, quando chega treinador novo, aí com certeza a motivação tem que dobrar. Então, acho que chegou no momento bom. Chegou no momento de final de campeonato. Então, acho que vai ser muito importante essa participação deles nesse jogo, nesses dois dias que eu fiquei de trabalho, para poder tentar fazer o melhor para a equipe. Para poder domingo a gente estar bem preparado, bem focado, para conquistar a vitória. Então, acho que, com certeza, a chegada do Galo aí, os ângulos vão ser outros. A vontade vai ter que ser outra. A determinação, a força de vontade, a superação de cada jogador querer estar ali dentro de campo, para poder fazer o melhor para o clube, com certeza vai ser bem favorável a nossa equipe nessa reta final do campeonato europeu. Dois dias que você jogou na escola, você é um jogador, você diz que existe alguma coisa que o Galo possa fazer para mudar a forma que o time joga em tão pouco tempo? Olha, ele pode passar os conhecimentos que ele tem, que ganhou nessa carreira dele, alguns aprendizados que ele pode passar para nós. Claro que está bem em cima, acho que o que ele passar para nós vai ser bem, vai ser básico, para que a gente possa fazer uma grande partida e tentar fazer esse campeão. Bom, Ronaldo, nessa conversa do Galo com vocês, é que deu para sentir diferente o Valdemar Lemos, o Levi Gomes e agora o Alexandre Galo. Cada um tem seu estilo de trabalho ali. Ele chegou, passou, como a gente gosta de trabalhar, é isso aí. A gente tem que respeitar, dar o nosso máximo para que a gente possa superar e conquistar os nossos resultados. Obrigado. 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 Obrigado.